Fala molecada, geração gamer de volta com mais um episódio da nossa Master League com Flamengo, não é com Barcelona não E cara, hoje vamos fazer uma reformulação geral, então senta aí que a gente vai fazer o que o time deve fazer na vida real Pelo menos na minha opinião e de muitos outros flamenguistas De olho aqui em transferência, olhando o nosso time cara Felipe Luiz já coloquei pra lista de transferência mais atrás o Everton Ribeiro Joga muito? Pode jogar, mas tá veterano e mano, não tá rendendo o que a gente espera Então também vai pra lista Bruno Henrique, cara, tá lesionado na vida real, aqui não tá Mas a gente dá uma moral pro BH que ele ainda mano, é um dos poucos veteranos que jogam nesse time Diego Alves também já tá na lista Léo Pereira, pelo amor de Deus, não era nem pra ter vindo Gustavo Henrique, pela idade, a gente ainda segura ele um pouquinho Porque também não temos outros zagueiros O Isla na vida real já foi embora né, mas aqui a gente não tinha mandado Então tá na lista também Andréas Pereira segue o Marinho, muito questionado Mas eu vou dar mais uma chance pro mini-missil mano, pelo carisma que ele tem Diego Ribas tá aí mano, já prontinho pra ir embora Tá adicionado, vai vazar se Deus quiser Thiago Maia cara, ele fica Mas o William Arão, vai pra lista de transferência o Arão E o resto mano, a gente só espera O Pablo também bem questionado, mas vamos dar mais uma chance pra ele E olha, finalmente mano, apareceu três estrelas pro Everton Cebolinha A gente tem mais chances de contratá-lo aqui no jogo também, como ele foi contratado aí na vida real Vai ser uma grande opção aí pras pontas, já que a gente tá precisando urgente E cara, até pra jogar improvisado aí de repente no lugar do Everton Ribeiro Vamos oferecer pra ele um pouquinho mais de salário E vamos oferecer também né, um pouco mais de grana pra ele topar Quatro anos de contrato é o que ele ofereceu, é o que a gente aceita também Mesmo assim, recusado, a gente vai ter que dar uma oferta melhor pro cara Vamos meter aí pro cara então 8.700 pro Benfica aliás E pro Everton Cebolinha, ele vai ter um dos melhores salários atualmente no Flamengo Vai ganhar mil pontos, o que seria, sei lá, um milhão Vamos lá então nessa oferta aí, vamos aguardar porque agora tem jogo contra o São Paulo Chegamos ainda com aqueles caras mortos, mas véi, é o que tá tendo pra hoje Lembrando sempre mano, que na próxima temporada a gente vai colocar no nível mais difícil possível do jogo Aí vai ter muito mais dinâmico, vai ser com 10 minutos né, pra ter mais emoção E esse jogo agora é contra o vice-líder véi É Flamengo vs São Paulo, explode, esmurra o botão do like Se você não quer que o Bragantino Atlético Paranaense caiam E se você quiser também deixa o like do mesmo jeito Se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram hein Vê a Rascaeta, responsa pura pra comandar esse meio campo do Mengão Vai bola rolando, camisa do Flamengo e do São Paulo é linda demais véi E bola tá rolando no Morumbi né, tá valendo Rascaeta, adiantou pro Gabi, chamou de tabela ou tapa ali, era no Everton Ainda com o Mengo, vamos, vamos a Rasca, tenta ali, tá marcação, tá passando o Ayrton Lucas A gente traz pro outro lado no Everton, o Ayrton Lucas nem tá aqui no jogo véi E a gente finaliza pra fora Terminou o primeiro tempo, tem vários jogadores cansados Vamos tirar o Everton, meter ali o Marinho cara E outro detalhe, não temos muitas opções ali no ataque Mas eu vou fazer o seguinte, fazer aquele esquema Bruno Henrique tá lesionando, tá bem cansado também Vamos sacar ele e botar o Gabi pra lá e deixar o Pedro centralizado Vamos ver se o Gabi joga bem ali pela esquerda Ele já jogou várias vezes na vida real nessa posição Quando o Flamengo não tinha o BH E ele vem, trouxe ela ali, caprichou Marinho Travessão, boa jogada, volta Felipe Luiz Evolvô, vem o São Paulo aí com o Patrick Bola na frente pro Luciano Saiu mal demais, o Santos é gol do São Paulo véi A gente não tá jogando nada, o time tá em crise igual na vida real E olha só essa, meu Deus Davi Luiz furou mano, perdeu a bola do Luciano Vai dar contra-ataque, olha o perigo, chegou Vamos fazer o pênalti Que se dane o resto Troca a expulsão por uma tentativa de pegar essa bola com o Santos Cartão vermelho pro Davi Luiz Vamos lá Santos, pega aí moleque Vai que é tua goleirão, vai que é tua goleirão Perderam mano Em tese o Caleri desperdiça, beija a trave no chute dele A gente pode ter feito a boa né Trocou uma expulsão por um não gol do São Paulo Agora o time vai crescer lá na frente Mas tá com um zagueiro a menos Arrascaeta, aí bola pro Gabi Chamou o Pedroca, vai Pedroca Prepara pra bater, não deu O queixão de aço ali perde Volta de novo o Rodrigo Caio João Gomes, olhou no Marinho O Pedro tá na boa Chamou o Gabi, vamos Gabi, vamos Pedro Vamos o trio ofensivo Gabi gol Gol do Flamengo É isso aí mano É aquela jogadinha manjada de Playstation 2 Ó lá pro meio, vem correndo Solta a bomba pra empatar o jogo E tem bola chegando no Luciano Ainda tem jogo, ele vai pra chutar Bateu o Santos Tira a defesa Mateuzinho com Thiago Alcântara Aí contra-ataque Arrascaeta Botou o Marinho pra correr Mas tinha marcação ali E ele vem, e ele vem Comeu o Mosco Miranda Entregou a paçoca O Marinho linha de fundo Rolou pra trás Foi pênalti no Marinho Véio Foi pênalti no minimíssil Mas segue o lance O juiz não dá Mateuzinho pro Marinho Vai chegar pro chute Olhou Arrascaeta Agora Arrasca Gol Do Flamengo Vira, vira, virou No Morumbi No último lance De Arrascaeta é o nome da fera Faz o segundo do Mengão Bola, beija, trava e entra Um jogo, mano Que a gente teve um pênalti Teve um expulso E deu tudo certo no final 2x1 Segundo tempo Mil vezes melhor Do que a primeira etapa Será que eles vão dar Mais um ataque pro São Paulo Cara, já deu tempo De acréscimo, né, juizão Que isso Ele vai, mano Ele vai Tiago Alcântara Faz o corte Acabou, papai Deu mengão na parada Duelo de líder E vice-líder A gente abriu mais vantagem E cara O Everton Cebolinha Não vem mais nem a pau Pro nosso time Oferecemos uma grande grana Bem mais do que Ele tava valendo Mesmo assim Recusado Seguimos aguardando Oferta pela velha Arada toda E o Diego Tinha tirado ele Da lista, né Tá maluco Ele tá na lista De volta A gente já conseguiu Vender o Vitinho Pelo menos Eu sei que vocês Tão pedindo bastante O Everton Cebolinha Cara, mas a gente Já tem que começar A avisar aí Outras coisas Porque também Porque também gastar 100 milhões de reais E vamos dar o salário Dele seguindo ali O que a gente O que a gente ofereceu Do Ceará O Ceará O Vozão Ele vale quase 9.090 milhões O mercado Mas pela idade, mano A oferta de 6.400 Tá excelente Seriam 64 milhões Eu tô topando Everton Cebolinha Everton Ribeiro É mais um Que tá sendo vendido Aí dos veteranos A gente fazendo Uma grande reformulação E sim, velho Eu sei Eu sei que ele joga Na posição do Bruno Henrique Ele é ponta esquerda Mas aqui A gente vai tentar Jogar com ele Na direita Já que ele joga Em ambos os lados E vai ser no Maracanã A estreia do Everton Cebolinha Já contratado E já preparado ali Não sei, mano Ele tá até com a braçadeira De capitão Mas pera lá, né A gente deixou ali Só pra dar uma moral Mas vamos tirar já De uma vez Bora lá, então Rolando Esse jogão Começa Contra o Atlético Paranaense Estreia do Cebolinha Improvisado Lá na direita E o Bruno Henrique Segue na esquerda Vamos ver se vai dar certo Ó, já tem bola Pro Everton Carimba Já bota o goleiro Pra trabalhar E mostrou que sim, mano Ele joga dos dois lados Ou recuperou de novo Tá com gás Jogador contratado Que normalmente Estreia muito bem No Bombapete Ele vai, brigou Ganhou duas Um goleiro Defende de novo É um mini-missil Esse Everton Corre muito Ó, já vai ele de novo Busca a bola ali Espera o contato Marcação não vem Tomou, pai Tomou, Babão Vai pra dentro Everton Tenta ali Protege Ele sai com a bola Tem opção ali do Arrasca Tocou pro Arrasca Eita Bola pra fora Gabigol Everton Cebolinha Vamos lá O Cebola Botou na frente O goleiro Saiu Limpou O goleiro É pênalti Vai sobrando Ele não deu O juiz não deu o pênalti Olha aí, véi Olha se isso não é pênalti Quebraram Everton Cebolinha Arrasca Eita Aí com o Gabi Já tem o Cebolinha Pedindo lá na frente Lançamento pra ele A bola é na medida Botou turbo Acelerou Linha de fundo Tocou pra trás Pro Gabigol Rede Gol Do Flamengo Grande jogada aí Do Everton Cebolinha Realmente fazendo a diferença O Everton Ribeiro Foi embora E a gente melhorou mesmo Com o cara improvisado Do outro lado Já que ele joga Normalmente pela esquerda Recebeu mais um pênalti Outro pênalti Do goleiro Em cima do Cebolinha Pra quem pede Pra ver aí As caras Dos jogadores Olha o Santos Olha o Davi Luiz Olha o Rodrigo Caio Mano Rodrigo Caio Isso aqui é bomba pet Pai Tá muito parecido Vamos ver O Arrascaio tá rindo E olha o Everton Cebolinha Cara de mal E ele é tatuado E tudo Olha como é bem feito Cara Tem as tatuagens ali No pescoço dele O cabelo moicano No estilo que realmente Ele joga Esse é o nosso Cebola E agora é o seguinte O Bruno Henrique Mais cansado Tá jogando vários jogos Apesar dos dois Estarem praticamente iguais Vamos botar ali E o Everton Mano Pra jogar na esquerda Eu vou tirar o Bruno Henrique E botar o Marinho Na direita Dá mais uma chance Pro mini-missil E de resto A gente não mexe Aí o Gabi Pro Everton Cebolinha Vamos chegar Vamos acelerar Everton Vai embalando Vai botando o Turbo Acelerou aí Pro meio também A jogadinha manjada Do Playstation Show 2 Tem gol do Cebola Gol do Flamengo Hoje tem gol do Cebolinha 2 a 0 Pro Mengo O Everton merecia Tá jogando moleque Tá jogando e muito Acelerou ali Chutou cruzado O bola bate na trave É o segundo do Flamengo Thiago Alcântara Aí pro Cebolinha Já pede a frente O Arrascaeta Tem o Gabi Gol Bola pra ele Gabi vai de cobertura Espalma o goleiro No rebote Ele pega de novo Marinho Desarma ali O lateral do Atlético Comeu mosca Olha o mini-missil Bola desvia no Gabi Gol É gol Do Flamengo E deram pro Marinho Mas o que merecedor Pra apagar O que ele vem fazendo Atualmente Quem sabe agora Ele desande E comece a jogar O futebol Que ele jogava No Santos E acaba o jogo 3 a 0 Atropelando O Furacão Na estreia do Cebolinha Ele fez um gol Deu uma assistência Com certeza O melhor em campo Que inicio Que inicio E agora confirmada A venda do Everton Ribeiro Mais um vovô Que a gente tá dispensando Conseguindo ganhar Uma grana ainda No Flamengo E agora é o seguinte A gente tem jogo Da Copa dos Campeões Que é uma competição Que existia antigamente E tem aqui no Bombapete Então a gente só simula Ela assim como A gente já simulou Todas as outras rodadas E oferta pro Arão Oferta pro Arão Uma oferta de venda Cara 2,600 É o que o São Paulo Tá oferecendo Mas mano Ele vale mais né Vamos tentar negociar Não sei se dá Ele vale 5,700 No momento Mas é Vamos aceitar A gente tá dispensando Vai embora Arão Tá vendido também Deu sucesso hein Foi vendido A gente agora Tá com 30 milhões 300 milhões A gente soma aí 30 mil pontos Como 300 milhões Temos mais janela aberta A gente pode buscar Mais reforços Já que a gente tá dispensando Vários jogadores E vamos ver se tem até Inclusive Ofertas de outros jogadores Não No momento não E olhando aqui no mercado Luan Cândido Na vida real Vem fazendo alguns gols E umas boas atuações Aí pelo RB Bragantino Ele é lateral esquerdo A gente precisa Já que a gente tá negociando Aí o Felipe Luiz Então vamos tentar Um negócio com ele Com 3 estrelas A gente tem mais possibilidade Tá 4,800 Vamos meter ali Cara 5,500 E vamos dar um salário Pra ele De 600 mil Mensais É isso aí cara 3 anos A gente não mexe Vamos aguardar a resposta Excelente mano Sucesso É mais um reforço Aí pro Flamengo Chegando Olhando a artilharia Aí do brasileiro Mano O Gabigol Tá um gol Da artilharia O Caleri O Sacha E o Luan Do Ceará Estão com 8 gols O Caleri Perdeu um pênalti Contra a gente Já nas assistências O Arrascaeta Segue em segundo A 5 mano O Zé Rafael Tem 8 O Gabigol Lá embaixo Em sexto Com 3 passes Pra gol E é isso aí A gente tem agora Já preparados Olha só como Eu arrumei o time De acordo com O que temos Né cara Já botamos o Felipe Luiz No banco Luan Cândido Tá como titular Mas pra esse jogo O Davi Luiz Cara Tá suspenso Então A gente vai botar Um outro zagueiro lá Mas de resto Tá de boa A gente tá montando Um time bem forte No banco ali Cara Já temos o Andréas Que pode sim jogar Tem o Marinho Tem o Thiago Maia O Diego Vai sair A gente vai deixar Vou deixar até o Felipe Luiz Né Como reserva ali no banco Até que a gente consiga vender Temos o Lázaro E também temos o Pedro Nesse banco Bem premiado A gente ainda vai seguir Reformulando o time Tirando os veteranos Que ainda não jogam Tão bem mais Que não jogam O que jogavam Algum dia E dá aquela Reformulação Que ele for Ligua mais Pro Mengo Tamo junto sempre E até a próxima Com mais vídeo E mais emoção